Fala pessoal, beleza? Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de picape e hoje pessoal, hoje eu trago pra vocês uma meia com uma notícia boa, tá sobre a atualização, mas antes eu peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e ative o sininho das notificações. Você fazendo isso, o YouTube recomenda mais vídeos do canal pra mais pessoas, então valeu. Seguinte, pra quem não sabe, eu acabei removendo o vídeo que o Jado falou sobre a demora da atualização, só que eu acabei percebendo algo, tá? Acabei percebendo algo, tá? E eu tirei porque muita gente vai desanimar, não vai gostar, então tirei pra não ter problema e eu acabei percebendo algo, tá? Vamos ler aqui ó, é, é, a atualização, e a parte que eu percebi foi assim ó, a atualização será importante e levará muito tempo para ser desenvolvida. Já dá pra desconfiar de uma coisa, vai ter muita coisa, eu tô desconfiando que acho que ele vai colocar algum veículo novo nessa atualização galera, Porque se a atualização vai demorar pra ser desenvolvida, significa que ele vai colocar muita coisa nela, então, eu tô achando que ele vai colocar, acho que ele vai colocar algum veículo novo nessa atualização, né? Porque se vai demorar pra ser desenvolvida, ou é porque ele vai pegar um tipo assim de férias do jogo, ou é porque ele vai tá com compromisso, ou é porque ele vai tá desenvolvendo, é, várias coisas grandes pra atualização, tá? Será que vai vir um veículo novo pro jogo? Será? Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Será? Ah, não sei não, hein? Porque se ele vai demorar muito tempo pra ser desenvolvida, eu acho que vai ter alguma coisa, eu acho que vai ter um veículo novo nessa atualização galera, porque não pode, se vai demorar muito, ou é porque ele vai adicionar muita coisa no jogo e vai demorar um pouco pra ele mexer no sistema, ou ele vai adicionar veículos e também mais coisas ainda pro game nessa atualização. Mas pessoal, é o seguinte, eu vou fazer um vídeo por aqui, esse foi o vídeo galera, se você, se você tem alguma dúvida aí, deixa aí nos comentários, comentários, galera, vamos esperar pra ver, né? Deixa seu comentário aí, então é isso, falou, fui, até o próximo vídeo de picape, tchau!